A única coisa que eu queria entender, que eu não entendo, é como que você ganha uma estrela Michelin. O que você precisa ter? Vamos lá. Agora no Brasil não ganha mais, porque o Michelin foi embora, né? Ah, foi? É, Michelin foi. Ah, tem isso de ir embora e voltar? Não é uma coisa mundial? Saíram do país. Não. Tem vários países que não tem Michelin. A grande maioria não tem, na verdade. O Brasil não tinha até esses anos atrás. Mas por causa de quê? É uma série de coisas. Mercadológica, a pandemia atrapalhou um pouquinho, enfim. Mas assim, começou com a empresa de pneus Michelin. Os caras criaram um guia e eles queriam que as pessoas gastassem pneu. Então eles começaram a dizer... Vai comer em tal lugar. Vai comer em tal lugar. Não é caminhoneiro? Não. Não tem nada a ver com caminhoneiro? Não é vai comer em tal lugar, moleque. Vai comer lá na puta que pariu. Longe de pacacete. Vai gastar muito pneu. Tem um restaurante a 700 quilômetros de Paris. Bom pra caralho. Aí uma estrela Michelin significa vale a pena a parada. Boa cozinha. Duas estrelas Michelin vale a pena o retorno. Você pode fazer um desvio da sua rota pra ir lá. Três estrelas Michelin vale a pena a viagem ao destino. Você viajar, pegar um avião pra ir. Isso é o significado das estrelas real. O significado das estrelas real. Como ganha-se? Como ganha-se? Pra você ganhar a estrela Michelin é de acordo com a qualidade de serviço. Copo. Louça. Ingrediente. Serviço. Normalmente uma estrela Michelin ele é mais comida. É. É mais comida. Não necessariamente tem toda a atmosfera. O três estrelas é comida, serviço, ambiente. Mas isso serve pra alta gastronomia. Não necessariamente. Não. Na Tailândia tem uma mulher que vende um omelete na rua. Comida de rua que ela tem uma estrela Michelin. É mesmo. No Japão tem sushi bar de oito lugares que tem três estrelas Michelin. Mas tem um que é no metrô. Três? No metrô. No metrô. No metrô. Giro, né? Giro. Giro. Você que gosta, vou te mandar. Giro Dreams of Sushi. Sensacional. Três estrelas Michelin. Três Michelin no metrô. Não achei que era só alta gastronomia. Mas é alta gastronomia. Porque é alta... O que é alta gastronomia? Vou dar um exemplo. É o mesmo negócio do gourmet. Isso, é verdade. A Carajé da Cira. Na Bahia. Delícia. A Carajé da Cira. É alta gastronomia. Merecia uma estrela Michelin. Por que que o Michelin não deu a estrela Michelin? Só deu São Paulo e Rio de Janeiro? Porque o Brasil é muito grande. É muito difícil. É continental. Mas merecia uma estrela Michelin. Sim. Ah, mas é a Carajé. Não vale a pena. Peraí. Por que que a mulher na Tailândia que faz um omelete merece e a gente não merece? E o acarajé não? Sacou? A gente tem que começar a valorizar as coisas. A gente tem que deixar de ser cachorro de rua, velho. A gente tem que começar a falar. Não, peraí. Foda-se isso aí. Isso é bom. Não, matou. Que merecia uma estrela Michelin, não é? O coitado dos cachorros. Hotdog começou lá. Aí a porra da Michelin escolhe o país que lá quer estar. Isso. Escolhe o país que seja viável de business. Economicamente. Economicamente, né? Então, assim, cara, eu já fui em alguns restaurantes de Michelin. Já fui em restaurantes de Michelin. Que a turma fala isso, né? Que parece que é um bagulho de outro mundo. É de outro mundo. É de outro mundo. Tá de parabéns. Valeu, meu irmão. É um produto maravilhoso. Obrigado. E brasilidade. Olha só, gente, estão expandindo pelo Brasil. Então, se você quiser fazer a sua franquia, a tapeoteca, entra lá no... É bom demais. Ah, eu tô ali, ó. Entra lá na tapeoteca. Eu como no aeroporto direto. Muito bom. Muito bom.